E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá monstro galera, vamos partir pra um duela aqui, vamos ver qual dos nossos tubarões é o melhor, beleza? Tô com esse aqui ó, rapaz, tô com esse pré-histórico aqui, e olha aí o evento que nós vamos participar, vamos ver aqui ó, é evento de XL, vamos passar aqui ó, não é pra cá, tem o Drago né, tem o Tubarão Tigre, olha isso, tá no nível 1, tem o Tubarão Martelo, vamos lá, e o outro aqui, Tubarão Boca Grande, o duelo vai ser entre o Tubarão Boca Grande e o Tubarão Drago, valeu galera? Vamos lá, vamos que a gente que, aqui é insanidade aqui, vamos ver aqui ó, beleza, vamos passar aqui, beleza, show ó, olha isso galera, vai ser isso aqui, vai ser o duelo, 5 minutos pra cada Tubarão, vamos lá galera, vamos lá que, vai ser sinistro hein, vai ser sinistro, ó, nós temos o imã aí de ouro aí, beleza, e vamos lá, vamos lá que, a gente vai atrair tudo pra gente ali, febre de ouro então, a gente tem que fazer a maior pontuação aqui em 5 minutos galera, vamos lá, vamos descer aqui, beleza, show de bola, vamos que vamos galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, valeu, vai ajudar demais aí o Tubarão aí, pega a geminha aí ó, show, tem a paradinha de ouro ali, ó rapaz, moleque, pega tudo aí galera, pega tudo aí, vamos que vamos, vamos lá, é rapaz, olha isso, o que que tem aqui? Ih, já febre de ouro, opa, que que é isso? Rapaz, hahaha, moleque, show, beleza, sobe aí ó, pega as paradas todas aí ó, quebra aí, ali não quebra, ele não quebra isso aí, aí não, se não quebrar ali não tem graça galera, vamos subir, a gente tem que subir aqui pra poder ver o que a gente vai fazer hein galera, vamos subir aqui, ih rapaz, pegou mais moeda ali, beleza, show de bola, O Turbinho dele, o Turbinho dele é muito fraquinho galera, é muito fraquinho, esse Tubarãozinho aqui é muito fraquinho, tinha que botar o do Alenco, esse Tubarão boladão mesmo né galera, pô, aí esse é carne de pescoço, esse é top, beleza, show de bola, deixa no comentário aí qual Tubarão que vai ganhar galera, deixa no comentário aí, vai ser muito válido o outro, ouro de novo, beleza, show, show de bola, vamos descer aqui galera, vamos descer aqui, vamos direto aqui, pegando tudo que tem aqui por baixo, aqui por cima, e vamos sugando ele lá, que aqui vai ser uma moedinha ó, Ih moleque, tá top hein galera, tá top, pega aí ó, show, vamos por cima aqui ó, vamos por cima aqui, vamos cair aqui na parada aqui, porque tem uma passagem aqui ó, eu sei que tem uma passagem aqui ó, cai aí, beleza, pega tudo, dá um mergulhão, dá um mergulhão, explode a porra toda, rapaz, ah moleque, que isso hein, mega febre, que isso mega febre aqui, rapaz, que isso, vamos sair daqui que eu tô perdido aqui galera, pra onde a gente vai, por aqui ó, desce por aqui ó, pega paradinha ali ó, show, Rapaz, explode, ah tem que ser turbo maneiro, meu turbo aqui tá muito fraquinho aqui galera, beleza, ô rapaz, que isso hein, rapaz, ah moleque, explode com tudo aí ó, porra, não explodiu galera, o turbo ali, que isso, muito fraquinho esse tubarão mano, tem que pegar uma, mas pode ser esse esqueleto safado aí que tá perturbando a gente aí, vamos lá, sobe por aqui, pega tudo aqui ó, isso aí, vamos pegar aí ó, subindo de nível de novo, Que ele tá no nível fraco né galera, tá no nível fraco, vamos lá, vamos subir aqui com força aqui, ia rapaz, precisa de um tubarão mais forte hein, vamos descer aqui, vai ser complicado aqui hein, vai ser complicado pra gente poder, que aqui é tipo um labirinto né galera, deixa no comentário de vocês aí, qual a pontuação que vocês fizeram aí, e vamos, vamos que vamos galera, vamos que vamos que, vamos que, vamos passar por aqui, pega esses tubarões, rapaz, olha o que o tubarão tem aqui, olha isso, fizemos a festa aqui hein galera, fizemos a pontuação top, tem aquela parada ali, Tá uns obstáculos sinistros hein, tá uma parada, vamos lá, sobe direto aí, beleza, cadê, vai por fora aqui, não vai, não acontece nada aqui, vamos ter que descer de novo, tentar passar por algum lugar ali ó, se tem espaço pra gente poder passar é aqui ó, beleza, cai aqui, show, vamos lá, pega ali ó, tem um tubarãozinho estranho ali, vamos lá, febre de ouro de novo galera, febre de ouro de novo, show, ah, agora a gente explodiu ali, beleza, porque tá na febre de ouro, Volta, beleza, show, show de bola, explode ali tudo ali, ih, moleque, pega esse vacilão aí, sobe aí ó, isso garoto, isso aí ó, beleza, ih, ah moleque, tá bonito hein galera, um minuto e pouco, nós tô com uma pontuação legal, beleza, show, ah, passão, aqui conseguiu passar aqui, vamos pro lado de lá galera, vamos pro lado de lá, Tem uma moedinha aqui ó, tem uma moedinha aqui, a moeda ajuda hein, vamos lá, rapaz, ele é muito lento cara, ele é muito lento, será que o outro vai ser mais top, febre de ouro aí ó, beleza, show, vamos por aqui, que a gente vai pegar tudo que tem aqui hein, se a gente tivesse pego aquelas paradas ali no mega febre de ouro ali, ia ser sinistro né galera, deixa o like de vocês aí, compartilha o vídeo com o amigo, valeu, conto muito com o apoio de todo mundo e vamos que vamos, vamos que vamos que, tá ficando top aqui ó, tão pegando tudo aqui ó, febre de ouro de novo, Tinha que vir a mega febre que ia ser louco, ia ser louco a mega febre, vamos lá, beleza, passamos aqui, ih rapaz, tem que conseguir explodir, explodir uma aqui, beleza, show, sobe aí ó, pega tudo aí, ih, saímos num lugar que não tem nada, tem uma moedinha aqui, a moedinha aqui ajuda né, moedinha ajuda, 37 segundos, vão subir, desce aqui ó, ah moleque, será isso, sobe, ó, Ah, explodimos, show, explodimos aí, beleza, ah galera, vamos morrer, com certeza nem vamos morrer aqui, tá difícil, tá difícil de conseguir alguma coisa aqui ó, acho que vem a febre de ouro aqui, antes de encerrar os 14 segundos, febre de ouro, beleza, febre de ouro, beleza, outra moeda aqui, vamos subir galera, vamos subir que, a gente tenta pegar alguma coisa pra cá, a gente tenta pegar alguma coisa pra cá, pra poder, é moleque, o tempo vai acabar, dois segundos, pega o tubarão, hum, cabou galera, Cabou, fizemos 1 milhão e 700, não deu, agora a gente vai equipar outro tubarão lá, e vamos ver se a gente consegue uma parada maneira, beleza, vamos lá, vamos passar aqui, vai vir a propaganda né, beleza, vem a propaganda, já vou tirar daquele corte maroto, e vamos lá galera, vamos lá, o processador aqui tá lento, aqui que eu tô gravando no 4G, entendeu, tô dentro do carro aqui, gravando no 4G, pra poder chegar em casa, já renderizar aí, beleza, show de bola, vamos ver a nossa pontuação aqui galera, vamos ver a nossa pontuação aqui, pra cá dos líderes aí, beleza, nosso placar, vamos ver, meu placar, olha esse, 462 galera, fomos bem aí, 462, agora vamos equipar outro tubarão lá, pra poder disputar com ele, beleza, vamos lá, vamos lá, que é o tubarão boca grande, beleza, vamos lá, cadê, até aparecer aqui galera, vamos lá, vamos usar ele aqui, vamos equipar ele com o que tem aqui de disponível aqui, vamos lá, cadê o tubarão, tubarão, tubarão megalodontezinho, vamos pegar o Jasper, beleza, show de bola, vou tirar esse aqui, esse pedido ali, agora, vamos equipar a parada, vamos equipar tudo aqui, direito aqui, tem que ser rápido galera, tem que ser rápido, pro vídeo não ficar muito longo, aqui ó, já tomou, já, será que a gente tá com a febre, com a parada de ouro aqui, acho que não tá, vamos comprar ele aqui, pra poder ficar igual, né, tem que ficar igual, todo mundo igual, vamos lá, vou botar a parada de ouro aqui, que a febre de ouro ajuda, né, cadê, cadê uma parada de ouro aqui, vamos equipar com essa paradinha aqui, ó, a jaqueta aqui, ó, cadê, ai, equipar com essa daqui, tá 12%, vamos lá no facão lá, vamos no facão, mais 25%, beleza, eu quero febre galera, eu quero febre, se tiver parada de pontuação também aqui, ó, ponto aqui, ó, 10% de ponto galera, 10% de ponto, vamos ver aqui se a gente tem coisa de ponto ali, 15% de ponto, vamos botar esse escudão aí, vamos passar aqui, ó, opa, perda, vamos lá, ouro, ouro, 12% de ouro galera, 12% de ouro, mas tem que comprar, não vou comprar não, vou pegar o que já tem aqui, vamos lá, chapéu, beleza, ponto, vamos botar o bigode aqui, ó, vamos botar o bigode aqui de ponto aqui, beleza, show, vamos lá aqui, vamos pegar esse aqui, ó, 12% aqui, caraca, malandro, cadê a parada aqui, ó, aqui, ó, show, vamos ver o nariz aqui, ó, ponto, beleza, vamos equipar a parada toda aqui, vamos partir pra dentro, galera, vamos partir com tudo aqui, ó, a gente não pode perder tempo, o vídeo não fica longo, vamos logo, ha, 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 moleque, vamos ver qual dos dois vai ganhar, o outro foi 1 milhão e 700, vamos ver se daqui a gente consegue ultrapassar aí, vamos lá, tubarão boca grande, o tempo que eu não jogo com esses tubarões, cara, tempo bom, por isso que o jogo traz os eventos, né, que ele vê que o tubarão não tá sendo utilizado, ele pega e traz o evento pra, pra galera jogar, né, porque senão, acaba ficando sem graça a porra do jogo, beleza, show, show de bola, olha isso, galera, olha isso, vamos que vamos aqui, ó, ha, 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 moleque, pegamos a moedinha aqui, ó, já descemos aqui com tudo aqui, a gente pega esse tipo de parada ali, o outro não lembra se pegava isso aqui não, hein, galera, vamos lá, beleza, show, show de bola, tá lá, cadê o turbo, cadê o turbo, porra, pensei que não ia passar aqui, porra, até quebrar aquela merda ali, já acabou o evento aqui, ah, complicado, rapá, ha, 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 mas vamos lá, vamos lá, a gente tem muito tempo ainda, galera, tem muito tempo ainda pra poder brincar aqui, pegar a parada toda aí, e o bom que a febre de ouro aqui vai rápido, né, galera, porque tem que ir pra ele, ele com as paradas pra poder pegar ali, ó, febre de ouro de novo, beleza, show de bola, vamos lá, ó, vamos descer aqui, ó, fica uns tubarões aqui, se a gente consegue pegar esses tubarões todos que tem aqui, ó, que aí vai ajudar, ó, cadê os tubarões daqui, cadê os tubarões daqui, ó, pegamos tudo ali, mas já acabou a febre, vamos aqui por baixo aqui, galera, pegou outra moeda aqui, outra febre de ouro rápida sim, cara, que que é isso, aí, assim papai gosta, né, assim papai gosta, vamos lá, vamos subir aqui, ó, pega tudo que tem direito aqui, ó, ih, caraca, mega febre, galera, ih, deu ruim, galera, agora deu ruim, acho que não vai dar pra ele, não, beleza, show, sobe aí, ó, quebra tudo, ih, ih, moleque, olha a pontuação que nós já estamos, galera, olha isso, que isso, ah, moleque, aí não, aí não, com essa mega febre de ouro aí, salvou aqui, vamos disparar aqui, mano, disparar mesmo, cara, vamos por onde aqui, galera, vamos por onde aqui, tem que descer, tem que descer, ah, aqui tem uma paradinha pra subir aqui, galera, tem uma paradinha pra subir aqui, e a gente tem que pegar aqui, ó, dá um impulsozinho aí pra gente poder quebrar, ó, beleza, show, mas ficamos presos aqui, galera, ficamos presos aqui, ó, vamos ter que descer pra esquerda, vamos ver se pra esquerda vai, pra esquerda vai, aí a gente pega e sobe aqui, ó, pega a moedinha ali, ó, beleza, vamos lá, galera, vamos lá, acho que esse aqui vai ganhar, hein, galera, acho que esse tubarão aqui vai ganhar, porque já tem muito tempo ainda de jogo aqui, e ele tá com quase chegando, uma febre de ouro aqui, já muda a história do jogo, hein, galera, já muda a história do jogo, vamos lá, beleza, pega os caranguejos aqui, inserir, né, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, pega a paradinha ali, ó, febre de ouro, peguei a moedinha ali, já era, ah, 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 moleque, já era, galera, já era, não tem jeito, vai imitar aqui, top, vai, uh, tem que ir pro cima, tem que puxar mais, né, aqui, né, galera, olha aí, estão pegando os irmãos aqui, ah, moleque, show, pega aí, ó, beleza, vamos lá, vamos lá, caraca, ele pegou a gente aqui, a gente perde muito tempo aqui, né, galera, vamos pegar outro aqui, ó, e vamos lá, acho que já passamos, já ganhamos aqui, tá travando, galera, tá travando, não sei porquê aqui, se é o telefone que tá agarrando aqui, ou se é o boneco que é lento mesmo, né, tem que esperar encher o tubo aqui, que ele vai mais rápido, e vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, vamos passar por ali, por cima ali, porque nós não fomos ali ainda, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, falta um minuto e pouco, pega aí, ó, tem vários aqui, ó, pra gente poder pegar, beleza, ah, moleque, febre de ouro aqui em cima dele, show de bola, galera, ah, 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 moleque, show, pegamos tudo, pegamos tudo, já batemos recorde aqui, galera, não tem jeito, dominamos oceano aqui, beleza, show de bola, pega aí, ó, vai, porra, não vai, ah, ah, moleque, Sobe aí, ó. Quero cair aqui, ó. Caímos aqui, beleza. Show de bola. Tem até fogos, galera. Tá soltando até fogos aqui na área aqui. Vamos lá, vamos com tudo. Rapaz, quanta bomba tem aqui? Que isso, hein? Agora vai explodir a gente aqui. Não tem jeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Explodiu ali. Pegamos paradinha ali, beleza. Ih, rapaz. Caraca, moleque. Morri aqui, ó. Tem um minuto e pouco. Vamos lá. Vamos que a gente vai passar aqui. Já ganhamos aqui de boa. Só a gente ver o nosso resultado lá. Pra gente ver qual foi a nossa colocação lá. Passa aí que eu não tô nem aí pra vocês. Pô, essa rebomba aí chata pra caraca, pô. Vamos descer aqui, ó. Vamos pegar essas caveirinhas aqui do mal aqui. Esses esqueletos aqui. Vamos descer, vamos descer. Pô, tá na hora de pegar uma febre de ouro, não tá não, galera? Uma febre de ouro agora? Pega essa paradinha aí que a gente pega uma febre de ouro aí. Tá travando aqui, cara. Impressionante. Pô, caraca. Mas tô acostumado com esses tubarão sinistrão aí, boladão. Rapidão aí. Pega esses daqui. Beleza. Trinta e sete segundos, galera. Vamos lá, vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui. Pega a moeda. Isso aí. Deixa no comentário qual o recorde de vocês, galera. Deixa no comentário qual o recorde de vocês. Pra gente fazer uma comparação aí. Quem é que tá mitando mais. Valeu, galera? Se é vocês da eu ou se é eu. Tenho certeza que é vocês. Opa, desce aqui, ó. Vamos lá. Show. Pega essas paradas todas que tem aqui. Pega essas paradas todas que tem aqui. Tá acabando. Quatorze segundos, galera. Quatorze segundos. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Pegar umas caveirinhas aqui de novo. Ih, moleque. Ah, galera. Morremos. Vamos lá. Vamos gastar mais uma geminha aqui. Vamos gastar mais duas geminhas aqui. Que a gente não pode, porra. Se estão melhorando no rank, porra. Aí a gente tem que gastar gema aqui. Não tem jeito. Febre de ouro. Mas na hora de acabar, galera. Na hora que acabou, veio a febre de ouro. Show de bola. Vamos ver aqui a nossa colocação. Talvez a gente tá bem na fita, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera. Chegamos. Vamos ver aqui a nossa colocação. Mitamos aqui com esse tubarão aqui. Caraca. Que saudade dos tubarões. Olha isso. 292. Galera. Se eu tivesse com o tempo, eu ia passar essa parada aí. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Abração. Foi. E aí